E novamente ele chegou Com inspiração Com muito amor, com emoção Com explosão em gol Sacudindo a torcida Aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada Celestial em gol Cabelou, brigou, dois saqueiros Deu um toque, driblou o goleiro Só não entrou com bola e tudo Porque teve humildade em gol Foi um gol de classe Onde ele mostrou Sua malícia e sua raça Foi um gol de anjo Um verdadeiro gol de placa E a galera agradecida se encantava Foi um gol de anjo Um verdadeiro gol de placa E a galera agradecida se encantava Fio Maravilha Nós gostamos de você De você, de você Só de você Fio Maravilha Faz mais um pra gente ver Pra gente ver você Pra ser um gol Fio Maravilha Nós gostamos de você Fio Maravilha Faz mais um pra gente ver Faz mais um pra gente ver você Fio Maravilha Fio Maravilha Nós gostamos de você De você, de você, de você Fio Maravilha Faz mais um pra gente ver Pra gente ver você Fazendo um gol Fazendo um gol Ah, Fio Maravilha Nós gostamos de De você, de você Só de você Fio Maravilha Faz mais um pra gente ver Faz mais um Faz mais um Fio Maravilha Faz mais um pra gente ver 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 Obrigado.